Música Oi, Lidia, você me olha um pouquinho красивinho Música 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 O que é isso? O que é isso? É uma espalha, né? O, ela já está tendo muito forte. Liza, você vai ficar com ela? Vamos! Liza, você tem o meu bolso de chão? Qual você quer? Ok. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Olha, eu vou ficar com ela. Ai, eu vou ficar com ela. Esse é como a nossa roupa. Muito bonito. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Váu, como lindo! Perimule se me acrói Ai, como ficou bonito! Até a próxima!